Que homem é que é maldinha, daqui que o vocês é rico fazeres e sejam muito bem vindos a mais um fantástico episódio da série FIFA 17. O que é que o Rickson vai fazer aqui hoje? Vou tentar o acesso a FUT Champions porque estou cheio de pica para jogar a FIFA. Vocês ok, vamos começar daquela forma épica e absoluta a abrir aqui uns packs maravilhosos. Packs especiais, não há. Era para quem ter packs especiais para sair ainda hoje o pack opening. Pode ser que a seguir ao jogo já estejam aqui disponíveis alguns packs daqueles especialistas. Bom, vamos abrir as nossas 3 cartinhas à procura de quem? À procura do nosso walkout estrelas, que só pode ser um para completar a minha equipa portuguesa, que é o nosso Cristiano Ronaldo. Saiu-nos aqui o pardozinho. Então pardo, leão pardo. Ui, isto vale trocos do Barcelona, prata. Vale uma merda, zé. Vale chorizos, já sabes. Bom, vamos enviar para o clube. Epá, eu confirmo, zé, porque são sempre estranhas as cartas, por assim dizer, de prata. Podem valer muito como não podem valer nada. Bom, vamos abrir mais um packzinho. Amiguinhos, entretanto, as tentativas... Olá, duas cartinhas. As tentativas de acesso à FUT Champions. Carril! Nice! O carrilzinho! Eu não sei se será melhor do que uma Laporta ou como um Mangalazito. Ai, não. Laporta e Mangalazito é a liga espanhola, rico. Não confundas as coisas. E sim, quem? O walkout! Ui, que grande pack, zé. Que grande packzinho! O walkoutzinho seria na volta das 3 mil moedas. 2.900 moedas, será 2.500. Nice! Não tinha nenhum dos dois. Quanto é que está o carrilzinho? Deixa-me ver. O nosso caíla. Ai, azeja. Sério? Bom pack! Bom packzinho! Bom packzinho! Bom packzinho! Bom packzinho! Seguimos aqui, ok, o Malo e o Servizinho não o tinha, por acaso. O Servi tem estado a jogar no Benfica de uma forma mesmo excomunal. Não tens as óculos? Bom, vamos enviar as cartas e vamos abrir o nosso último pack para irmos fazer o nosso joguinho de acesso à FUT Champions. Não necessário nada, infelizmente. Não necessário nada. Vamos passar à frente. Vamos enviar tudo para o clube. O Baiano, do Braga. Ok, está feitinho. Vamos enviar ali para depois o Ricosão pôr à venda. Este sai e vamos arrancar. Zezóquios, vou-vos mostrar. Vou jogar com a minha equipa da Tortilha. A minha equipa da Liga Espanhola. Falta 2 dias e 15 horas para isto terminar. Ainda tenho 3 tentativas. Eu vou-vos dizer, são 6 tentativas agora que vocês têm. Se não me engano, segunda, terça e quarta-feira. Depois tenho mais 2 tentativas com objetivos. Que é quinta e sexta-feira. É assim algo do género. Eu sei que as regras mudaram agora. Bom, como eu vos ia dizer, fiz 3 tentativas. Uma delas perdi logo no primeiro jogo. As outras duas fui às meias-finais e às finais. A ir jogar à Baruta. Vou-vos mostrar. Temos aqui uma nova aquisição na minha equipa da Liga Espanhola. Continuamos com o Diego Alvesinho. Zez, este Mangalá e o Laportezinho. Principalmente o Laporte ganha da carta. Juanfran dobra com o Williams ali do lado direito. Ele surge lá em cima muitas vezes. Temos o Gaia, que já marcou 2 ou 3 golos na equipa. É um defesa esquerdo. O Casemiro também. Temos Modric, que foi uma das últimas aquisições. Ramos Rodrigues já tinha. Do lado esquerdo, Carrasco. Do lado direito, Williams. E à frente, o grande Benzema. Temos homem de ataque. Vou aplicar uma carta de item. Apesar de com aqueles status à volta dos 90 de física, ainda dava para jogar. Mas como se trata de um jogo para a FUT Champions, convém levarmos os jogadores top. Temos aqui um fanzão do Real Madrid. Será que o Ricos não se faz safar? Não faço para o Tidei. Mas eu vou-lhe mostrar a ele como é que o Modric, o Rames, o Casemiro e o Benzema jogam. Será que vais mostrar, Rico? Pronto. Vamos ver. Tu só vais mostrar assim. Como tu estás a dizer. Bom, amiguinhos, bora tentar mais uma tentativa de qualificação. Ui, o homem também tem aqui. Só tem o Rames. Tem o Ramesinho. Está a jogar com o Cancelo ali do lado direito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ele também está a jogar com 4-3-3. Vamos ver como é que o Ricosão se faz safar. Só que ele está a jogar com 3 médios. Eu estou a jogar com o médio e o defensivo. Provavelmente será melhor para mim a tática. Eu não sei. Não faço ideia para defender. Mas ok. Vamos. Para cima dele. Para cima dele. A ideia é ir para cima dele. Para cima dele. Para cima dele. Veja. Veja. Isso. Já começas bem. Já começas bem. Isso. Vem. É só entrar. É só entrar. Isso. Isso. Não sei que tu vais buscar, a vez, amor. Eu sei que tu tens de cabudal para ir buscar. Alma, fecha aí. Cuidado. Não dá nada. Se não dá nada. Se não dá nada. O que é isso? Já estávamos a fechar ali, irmão. Ora. Calma. Ui. Eu sei o que é que tu queres, Zé. Sabes? Eu sei o que é que tu queres, com o Rá, mesmo. Eu sei o que é que tu queres, com o Rá, mesmo. Não sabes? Eu sei o que é que tu queres, com o Benzema Azinho. Já está aqui a arrancar a fundo. Sabes ou não? Benzema Azinho. O que é que tu queres? É esse jeito. A sério, irmão? Tu estás a brincar com a nossa cara? Só pode, irmão. Uma oportunidade destas, de tu meteres a bola de sopa. Não é, Rick? Vai. Isso. Ah. Deixas que meter melhor essas bolas, Rickzão. Bem? Isso. Ui. Ah, ias pescar era lindo. Cuidado. Isso. Esquece isso. Passaste cedo, demasiado cedo, Zé. Passaste demasiado cedo. Ui, ui. Não podes deixar estas aberturas assim, Rickzão. Isso. Bem jogado. Bora, 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 bora. Isso. Ah. Mais força, Diego. E aí está a bola. Ande, Cosmele. Vai, miolo. Gabriel Benzema. Ah, não passou. Ande. Ah, um saltozinho, meu. De ajuda. Ui, cuidado. Eu sei. Vai. Com um franzinho. Vai. Vai. Isso. Bora. Ah, Williams. Não tens de preparar assim, Zé. Bora, Benzema. Peração em cima dos homens. Ai, ai. Deixa. Isso. Vai. Oh, era lindo, Zé. Ok. Mateo Kovacic. Kovacic. Ui, não estejas a trocar assim, o jogador, Rick. Ah, mentira, não é, Zé? Vai, bom corte, bom corte, bom corte, bom corte. Vamos a defender bem, não estamos amiguinhos. Agora, Casimiro. Yana Carrasco. Vai. James Rodriguez. Essa equipe tem que subir, carasco. Benzema. Vai. Agora, Madridinho. Anda, Madridinho. Ah, Zé, boa oportunidade destas, Rick. Deixaste de topar, meu. Vamos lá, já está lá. Benzemazinho já está a faturar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver a repetição, que é para os Rios Vigilão começarem a subir em franja. E vais, vá mais, ouve o que eu tenho para dizer. Eu começo a fazer a festa antes do... Mas, esta agressividade é boa, Rick. Esta agressividade é boa. Vai, isso, bem jogado, vai, deixa eu ver, isso, olha o Casimirozinho. Vamos. Vai jogado, Zé. Isso, isso, ah, Madridinho, era linda, toma. Ah, como é que tu... Ai, como é que o gajo foi buscado depois de estar deitado nesta bola? É que eu me pergunto, Zé. Ok. Cuidado. Cuidado, Rickzão. Ah, come on, qualquer laser. Fucking light. Como é que ele passou ali, mano, é que eu me pergunto. Foi um bom contra-ataque do gajo. Foi, sim senhor, um bom contra-ataque do gajo. Podes começar a fazer a festa antes das coisas acontecerem, não é, Rick? Foi um bom contra-ataque do gajo. Mas foi falha ali do Mangalama. Foi falha do Mangalazas. Falhinha do Mangalama. Incrível. Aí, Zé, como é que tu te deixas papar assim? Um bom botão de correr, olha. Isto é que é entregar jogos, Rick. Isto é entregar jogos, Rick. Isto é entregar jogos, Rick. Isto é entregar jogos. Tu aqui me mostras a fraqueza ao teu adversário. Um gajo que não está dentro do lance e deixa perder um erro destes do adversário, Zé, é mostrar a grande fraqueza, Zé. Bem jogado. O que é que está aí, Zé? A Zé Mázinho a entrar ali com vontade de fazer a diferença, Zé. Olha lá. Vai buscar. Mangalazinho. Foi um bom ressalto. Foi um bom ressalto. Foi um bom ressalto. Mas também merece sorte nos jogos. Também merece sorte nos jogos. Bem jogado, Rick. Bem jogado. Bem jogado. Esta semana, esta semana, qualifico-me. Podes ir para a Futebol Champions. Para começar a aparecer as derrotas ali na situação. Esse é um bom jogo é este. É gol, 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 gol. Ai, o que que vem? Vai jogado. Está nervoso ele não está? Está ali para cima. Ah, não conseguiu sair o carrisquinho. Vai. 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 Ah, era um bocadinho mais para baixo essa bola. Vai. Toma. Mas não está conseguindo sair, Zé. Cuidado. 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 Anda, Mangalazinho. Porra, mano. Ai. Isso. Fui, Rick. Não perda aí, Rick. Não perda aí, Rick. Perto que o homem está nervoso, tá? O homem está nervosinho. O homem está nervosinho. Olha o Williams entrar. O homem está nervosinho, não está, Rick? Esqueci-se. Estou aí, estou. Vem. Boa defesa, Diaguinho. Boa defesa. Calma. Agora esta bola metei para a frente para aliviar asas. Que a pressão está para ele. Vem. Vem, cara. Isso. Vem, 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 vem. Está 2-1 para mim. Calma. O adversário está a crescer um bocadinho também. Arrematei mais vezes. Mas estive ali 3 ou 4 oportunidades. Enfrentava ali que elas têm que surgir assim. Daquelas oportunidades de atrapalhada. Não é, amiguinho? Vamos dar, pelo menos, um dos extremos. Instruções para entrar no Meises. Para entrar no Meio. Ah, Rick. Mete o pé. Calma. O que é isso? Estou a fintas, mas é. Fintas, mas não é hoje. Vem. Vira. Aham. Isso. Um bocadinho de sorte. Vem. Bora. Ufa. Esses contra-atares, Rick. Ah, não vai ganhar o ressalto. Amis Rodrigues. Ufa. Que sorte. Que sorte. Vem. Vem. Isso. Isso. Bora. Vem. Deixa. Já rastinho. Isso, meu. Ah, não te deixo de papar. Já tinhas comido o homem, meu. Já tinhas comido o homem, carrasco. Às vezes parece-me que custa bem entrar. Ah, vais fazer merda. Vamos lá. É tão fácil, gente. É só manter a calma. É tão fácil, meu. É tão fácil. É só manter a calma. É tão fácil. Ah, ah. As coisas têm de começar a correr bem para mim, meu. É fácil. É só manter a calma. Agora joga, joga, joga. Agora joga com o jogo. Posso bola, meu. Não inventar, Rick. Não dá nada. Esquece isso. Esquece, meu. Vai buscar. Espera aí. Já apanhas o Willings. Olha. Olha a corrida deste bicho. Aí. F***ing carganão. Vem. O que é isso? Vem. O que é isso? O que é isso? Vem? O que é isso? O que é isso? Eles passam tão mal, meu. Passam tão mal. Era tão fácil nesta bola, Zezhockeys. Sai daí, Zezhockeys. O que é isso? Mesmo na altura certa. O Gai a cortar, meu. Percebes ou não? Na altura certa. Ah. 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 Esta cena deles ganharem bolas, ou portarem eles ganharem, eu tenho que corrigir isto, eu levo bué de golos por causa disto, levo bué de golos por causa disto, levo bué de golos por causa disto, ele esteve muito bem hoje, e encontrou a parte do neto também, agora eles têm uma chance neste parte do pitch, um bocadinho de sorte, ramez, pô meu, isso, 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 se não chutar, você também não se acha chutar, temos que tentar chutar, não é? Ai 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 ai, João Cancelo ia expondo lá a pipoquinha dentro, João Cancelo! Cuidado com os contra-ataques manhosos, Rick! A sério? Estás a pôr pausas? A sério, Old Star, se estás a pôr pausas, podes pôr as pausas se tu quiseres, meu! Para mim é igual, só te diga uma coisa, só tens direito a mais 2! Deixa-me lá ver como é que estamos em Match Facts, como é que estamos? 8 com 5 à baliza, ok, eficácia, eficácia, é 53 postos de bola, 14 cortes, 14, 14 cortes, 14 cortes! Bora! Ana, não estejas a queimar agora os coisas até ao fim, porque eu não me vou embora Zé, acredito, eu não me vou embora! Podes achar o que tu quiseres, mas eu vou ficar aqui o resto disso, se o quiseres! Ou chegou o teu irmão em casa e já viu as derrotas, tu lhe meteste no FIFA! Estás a me só que foi, é mais isso, não é? Ah, foste mesmo cagar! Mas se calhar, aproveita aqui para pôr mais uma pipapazinha, cagaste! Ah, já estás a jogar! Já estás a jogar! É bem que parece que tinha chegado o teu irmão a casa! É bem que parece que tinha chegado o teu irmão a casa! É bem que parece que tinha chegado o teu irmão a casa, Zé! Ah, se eu tiro aquela bolsa linda! Esqueci isso! Esqueci isso! Esqueci isso, Zé! Esqueci isso, Zé! Esse gajo é dole, com o Mangalasa a fazer... Oi? É isso? Vai, Zé! Carrasco vai-te pôr uma pipoca destas! Vai-me buscar! Do meio da rua, meu! Como é que há aqui à câmara, Carrascozinho, não? Vai fazer o que tu quiseres, Zé! Do meio da rua, Zé! Tinha que ser uma pipoquinha no Carrasco cá do meio da rua! Estou em força, Zé! Estou em força neste FIFA! Voltei outra vez à carga! Andei aí uma semaninha... É quando não toco no FIFA! É quando não toco até à noite! Estive até às... Quase até às quatro da minha jogada! Eram três e meio! Enquanto o vídeo de força renderizava! Há 100 FPS! Demora sempre bem! Bem! Podes pintar o que tu quiseres! Percebes ou não? Deixa! Claro que sim, Zé! Está no saco! Olha aqui! Ah! Como é que eu faço este cartão? Vai! Isso! Olha! Repara-me aí, Zé! Repara-me aí! Se eu soubesse aquele botão de segurar a bola! Como eles fazem! Que nem é que eles tiram! Eu ali tinha segurado! Não! Eu não entendo! Mas... Esquece isso! Tu é estolo! Tu é estolo, Zé! Tu é estolo! Isto não vai dar nada! O que eu tenho para dizer, Zé! O que eu tenho para dizer? O que eu tenho para dizer? Ah! Sério? Zé! Isto às vezes para o jogo! Tipo, eu estou a puxar para baixo! O que é? Para! Agora que isto a ganho! Agora que isto a ganho! Agora que isto a ganho! Ah! Ia ser fintinha boa! Livrava-me logo deles! É! Tu agora estás a treinar Fifa, Zé! Estás a treinar fintas! Em fintas! Vais-me ganhar tu! Percebes? Claro que vais! Em fintas és o... O maior! Ah! Está a fazer aí! Isso! Vai! Anda! Não deixe-lhe a bola, meu! Estamos uns que é que estás a passar agora no final do jogo! Os jogadores não estão a responder! Ou já assumiram que vão ganhar! Ou como é que é isto? Não dá, não! Esquece isso! Esquece isso! Esquece isso! Ah! Não entrou, meu! Deixa! Ih! O Madrid já estava ali, Zé! Vam! Bom corre! Deixa! Ai! Pira! Olá! Ah! Então agora é uma hora destas! É que temos jogadas bonitas! Então depois estás a te levar quatro secos! Está certo! Está certo! Está certíssimo! Está certíssimo! Assim ainda temos mais três pegos para abrir, né? Está feitinho, Zé! Está feitinho! Mais uma vitalezinha! O Rickson merece, meu! O Rickson merece! É só o que eu tenho para vos dizer! Um golinho do Mangalá! Um do Rodrigues! Um do Benzema e outro do Carrasco! E o Benzema é uma máquina, meu! Olha os passos do homem com um avançado! Depois tu jogas muito num avançado e metes para o lado! Num avançado e metes para trás! É bem que é para o Benzema entrar, né? Só que todas as vezes com muito o Benzema não é suficiente! Olha para isto! Dribbles, meu! O James também! Brutal! Em termos estatísticos! Deixa-me ver, Zé! Olhem aqui! Vai buscar, meu! Não foi um domínio completo! Mas fomos, acima de tudo, eficazes! E podiam ter entrado mais! E podiam ter entrado mais! Bequinhos! Espero que tenham gostado de um fantastico episódio de FIFA! Vamos ver, entretanto, se temos algum pack especial para abrir! Se calhar ainda tento gravar hoje! Não sei se consigo! Porque já é tarde, Zé! Deixa-me ver! Vou abrir aquelas três normais! Não, não temos! Vamos abrir as três normais da vitória! Duas... Médio especial! Médio direito argentino! Deixa-me ver o que é que nós temos aqui! O Doglão! O Planas! Ok! Vamos enviá-los para o clube! Aqui o Sousa! Que joga no Tigres! Vamos pô-lo à venda! O Van Anjolt! Vamos colocá-lo à venda! E aqui a nossa Sousa também! Vamos fazer Quixel nela! Vamos abrir mais um pecozinho! Vamos ver o que é que nos vai sair aqui! O que é que nos vai sair! O que é que nos vai sair! Não saiu absolutamente nada! Nada! Ok! Saiu-nos ali o símbolo do Everton e do Benfica que nós já tínhamos! Dei ali uma Quixelzada! Sousada! Porque o jogador também não valia colocar e inundar o mercado! E! Nada! Médio direito inglês! Joga no Crystal Palace! É o Townsend! Thousand hundred Townsend! Claro que não vales nada mesmo! Mas só por descargo o Rickzão vai ver! Eu sei que tu não vales nada o Townsend! Bom! Está feitinho amiguinhos! Espero que vocês tenham gostado de mais um fantástico episódio de FIFA! Desse lado o que o Rick vai contar é que vocês rebentem com esse botãozinho do like! E vejam-nos por aí no canal! Olhem que hoje já saiu Robinson the Journey! E está lindo! Com vocês é Rick Fazeres! Até à próxima! E fui! Obrigado!